Eu vou deixar aqui dois ritmos para você encantar com eles, aonde você estiver, tá bom? Se inscreva no canal, seja membro, deixe o teu like, o teu comentário. Quando eu tiver 50 membros, eu vou dar aula para eles pelo WhatsApp, no grupo. Cada um vai ganhar um curso de brinde e uma pasta em PDF de música cifrada. Aqui nesse contato você compra cursos em vídeo, pastas de música cifrada em PDF e vídeo de batidas, tá bom? Vamos lá, eu vou passar para você o seguinte, pegue o exercício para você pegar ritmo, e qual o exercício? É o seguinte, você pega qualquer acorde que você faz, vamos pensar no Ré e no Lá, e você vai repetir simplesmente movimentos assim, indicador subindo e descendo o polegar. Então você vai fazer isso, isso aqui é para desenvolver a tua coordenação, para você ficar bom para pegar ritmo. Quando você dominar isso com facilidade, ó, você modifica, você faz. Eu começo na primeira parte subindo e desço e faço isso, ó. Depois eu modifico, começo descendo. Subo e... Depois eu vou fazer um outro movimento que é, sobe, desce, sobe, desce, polegar. Sobe, desce, sobe, desce, polegar. Então eu vou fazendo isso aqui, ó. Tá? E daí você fazendo muitas vezes isso, aí faz, ó. Faz. Treina isso muitas vezes. Você vai fazer um ritmo assim, ó. Tá vendo, ó? Um dos movimentos que você fez, que é aquele subiu, desceu, subiu, ó. O joão de barra pra ser feliz com ele, certo dia resolveu, ó. Há tempo eu fiz um ruxinho, pra mim acabou o namorado. Ritmozinho fácil, não é? Então veja, se você, ó, fez esse ritmo. Você lembrou, virou o shot, tá vendo, ó. Por isso eu vou na casa dela, esperando na janela. Ó, virou o shot. E aqui tá o shot que você pode modificar pra favor, ó, também, né. Tá vendo? Então é isso, o movimento é ritmo, tá? Muito fácil você fazer. Esse movimento, esse ritmo aqui, que é um ritmo muito bonito. Você começa com esse polegar arriscando as cordas e bate duas vezes, ó. Tá vendo, ó. O que acontece aqui, ó. Polegar subiu, bateu duas vezes, o polegar desce, ó. Aí em seguida o polegar sobe de novo, desce todos, sobe o indicador. Então vamos treinar devagar? Ó, subiu, desceu duas vezes, desceu um polegar. O polegar subiu, desceu todos e subiu um indicador pra descer de novo o polegar. Então você vai fazer, ó. E agora? De novo. Mais lento. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Esses movimentos aleatórios que você faz, igual eu tô fazendo aqui, ó, misturado. Eles desenvolvem a tua coordenação pra você fazer o ritmo. Aí, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. E movimentos aleatórios, assim, ó. Também desenvolve tua coordenação. Por quê? Porque esse movimento, mas seja aleatório, tudo errado que você faz tentando fazer o ritmo, ele termina sendo a sequência de algum ritmo. Quando a gente vai ensinar, ele se encaixa. Não tem nenhum movimento aqui que seja perdido. Se inscreve no canal e aprenda. Sucesso pra você aí.